Como é que você... É, ué, pronto O cara tem que aprender, as pessoas tem que aprender E porque, vamos supor, se você empresta o trem pro cara Aí o cara vai repetir e fazer a mesma coisa de novo Ué, achei uma horda aqui, tá? Acho que eu vou nela Fazer uma fitinha, nossa, mas tem muita, tá? Cacete, tem muita Muito Deve ter uns 200 Cacete, isso tá perto do trem aqui, velho Não sei o que eu faço, porque não tem um matinho pra mim ficar escondido, velho Isso que é foda, velho O matinho que é bom, né, velho Pra ficar moqueado, atacando os atratoras, as granadas, as paradas Voltou lá, né, filho, velho Não, vai lá, vai lá Não, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Que eu... Eu vou me virar com essa... com essa... Eu tô vendo, tô só escutando Vou jogar um atractor aqui, hein Cacete, velho Tem que fazer um montanho melhor aqui, porque senão... Ah, já, há muito tempo Tanto que eu vendi, é Ah, velho, até que ele é legalzinho, velho, mas ele... Eu não curto esse tipo de jogo mesmo, não Não é meu tipo de jogo mesmo, não Não fez muita minha mesmo, não Vai ter boca, não Vou jogar um atractor aqui, bem no meio, aqui, deles, aqui E... Sapecar granada, igual louco Oh, ele morreu, mano Ele morreu Valeu, mano 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém! Tchau, tchau. 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 Tchau.